Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Mateus 21, 39 É interessante como Jesus usava histórias para ensinar grandes verdades. O conteúdo dessas histórias geralmente era algo da rotina daquelas pessoas, para que elas compreendessem bem a aplicação da história. E certa vez Jesus usou uma plantação de uvas para revelar uma triste verdade. Nessa história havia um agricultor, um agricultor que preparou uma ótima plantação de uvas. Ele deixou lavradores cuidando da sua plantação e no tempo da colheita enviou empregados para receber a sua parte. Porém, os lavradores eram tão maus que espancaram e assassinaram os empregados enviados pelo patrão. E isso se repetiu novamente, o que fez com que o dono da plantação enviasse o seu próprio filho, achando que assim ele seria respeitado e conseguiria receber então a sua parte da colheita de uvas. Mas como lemos na palavra de Deus, a história diz que os lavradores maus agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Usando essa história trágica, Jesus quis mostrar como o próprio Deus, os seus profetas e o próprio filho de Deus foram rejeitados. O próprio filho que foi morto na triste história da plantação de uvas é uma alusão ao sofrimento de Jesus. Mesmo tendo sido enviado pelo pai, ele foi surrado, humilhado, maltratado, crucificado e morto. Porém, como registra a palavra de Deus, Jesus foi ressuscitado no terceiro dia. Hoje, por meio do recontar dessa história da plantação de uvas, mais uma vez Jesus chegou aos nossos ouvidos. Não precisamos ser iguais aos lavradores maus da história e rejeitar o cuidado e o amor de Deus. Hoje é o tempo de arrependimento, de pedir perdão e crer no Senhor Jesus para a nossa salvação. Oremos. Senhor, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Jesus. Ensina-nos a não rejeitarmos o teu amor. Por Cristo. Amém.